O que é que você vai fazer? Vou chamar o patrão. Espere. Quieto. Parado. Fica aí. Parado, parado! Parado. 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 Estendam para os costos. Estendam para os costos. Rápido! Nasce o Sobral na minha casa e vocês não pegaram! Imbecis! Revirem tudo! Vamos pegar o bandido! Vou pegá-lo com minhas próprias mãos. Vamos! Vem, senhor! 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 Como foi que você deixou o Inácio escapar? Eu não sei como aconteceu. Eu entrei e estava procurando alguma coisa. Eu consegui render, mas ele me deu uma cotovelada e me deixou meio tonto. Você é tonto, Vitória! Não já se viu? Será que uma cotovelada do Inácio tem mais força do que as balas suas? Eu ia, justamente, chamar o senhor quando... Saia logo daqui! Vai, Vitória! Você me dá pena! É patético! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vigino! 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 Eu não fiz nada. Olivia, Olivia. Esse jaguzzo revistando meu quarto, criados pela casa, eu ouvi um tiro. Eu só cheguei até a porta para ver se vi alguém no corredor, mas eu não fiz nada, foi só isso. Não foi nada, minha querida. Os homens estão nervosos, mas foi confusão desse imbecil. Não estou acusando você de nada. Não mandei ninguém invadir seu quarto. Mas está tão nervoso. Chega a estar roxo. Roxo? Roxo? É, seu sangue deve estar em embolição. Que raiva é esse, Jim? O que está acontecendo? Que tiro foi esse? Eu não posso explicar agora. Eu tenho que pegar o responsável. Não confia em mim? Não, eu confio. Mas não foi nada pra você. Depois eu volto, minha querida. Tchau. Diova! Seu Inácio, meu Deus, meu querido, se esconde na carroça, seu Inácio. Entra para o saco de café, seu Egino está atrás do senhor. Meu cavalo está parado em frente à casa. Não dá para chegar lá sem verem. Vamos logo, seu Inácio, antes que alguém te veja. Não tenho mais dúvidas quanto ao meu destino. Sei o que quero. Está bem aqui na minha frente. Nunca quis tanto. Ah, Lívia! Só preciso agora me sentir segura. Segura? É, a pena que sinto de Dona Bárbara, já estou resolvendo aos poucos. Eu já entendi que foi ela que quis ir embora daqui, como você disse. Eu não arranquei daqui para ocupar o lugar que ele pertencia por direito. Mas... Eu não sei se vou me sentir bem à frente da casa, como dona, entende? Acaba se acostumando com o tempo. Não seria me acostumar. E se o decepcionar agora é um barão? Se fosse pobre, eu já teria me entregado há muito tempo. No fundo, no fundo, ainda continua um mascate. É minha raiz. Não, não, é um barão. Ah, Lívia, por favor, não complique. E se eu me entrego e depois você conclui que eu não estou à sua altura? Meu bem mais precioso, eu não terei mais. E como pretende resolver essa questão? Quero estar certa que minha condição humilde não vai me prejudicar no futuro. Nem a mim, nem a você, principalmente. Quando eu chamei o doutor aqui para ver os escravos com vario... Ai, pule essa parte! Eu soube que está na vila, hospedado na estalagem, um comendador, cujo nome desconheço, íntimo de Dom Pedro. E se você pudesse se aproximar dele, é fácil, é um barão. E se você pudesse se informar, Higino, se é mesmo verdade que o imperador tem horror às escravas brancas... Cuido disso ainda hoje. Preciso ir à vila, resolver umas questões para a Bárbara. Aproveito e falo com o comendador. Vou deixar aqui o dinheiro para a Bárbara, mas ouça bem, conselheiro. Dinheiro para minha mulher. Ou deveria dizer, minha ex-mulher. Sem a minha permissão, só se o conselheiro for louco, hein? Considerando certas situações que eu tenho enfrentado... E eu lhe garanto até que eu estou sendo muito comendido. Quero ver uma soma no meu cofre, pessoal. O Isidoro vai acompanhá-lo no teu cofre. Lá o senhor ficará à vontade e vai fazer o que precisa. Além disso, lembre-se que só o senhor tem a chave do cofre. É, então estamos acertados. Deixo o dinheiro para a Bárbara e volto logo em seguida. Eu tenho que ir à estalagem para encontrar o comendador. Para o meu. Ah, sim. Obrigado. Comenta a todos. Mas tem certeza, dona Guilmar? Com certeza. O esnóbio comendador. Dá-se o luxo de só falar com quem tem vontade. Mas eu sou um barão. Uma vez ficou horas sem responder uma só pergunta do marquês de Pedra Branca... ...só porque o coitado cometeu um pequeno erro de português. E cá entre nós, Barão Ventura, ele pode fazer isso, não é? Importante como é. Mas eu preciso falar com ele. É assunto da mais alta relevância. Quem sabe o senhor Bartolomeu pode conseguir essa audiência. O jornalista? Exatamente, por ser jornalista. Por mais esnóbio que seja, o comendador sabe da importância e da influência da imprensa livre. Ainda mais agora que a Gazeta é um jornal muito conceituado em todo o império. E o senhor Bartolomeu tem muito boas relações com o comendador Figueira. Mas pediram favor ao jornalista? Só vejo essa saída, Barão. Esse comendador é assim tão inacessível. Mais do que os picos do Himalaia. Eu vim até esse fim de mundo, Lusiazinha. Na esperança de poder ver os outros trajes tão pequenos. Quer dizer, tão formosos. Que eu tenho certeza de que você escolheu a dedo. Lindos dedos, por sinal. Eu ia ter muito gosto em satisfazer a sua curiosidade lá na corte mesmo. Mostrar todos os trajes que comprei. E por que não satisfaz? Eu estou praticamente percorrendo todo o império movido pela curiosidade. Fazer o quê? Só fui até a corte porque a dona Guilmar me levou. Eu estava devendo isso a ela. Sim. E me parece que o senhor também está devendo alguma coisa para a professora que eu não sei o que é. Não, é o acerto entre nós. Ah, mas eu ouvi a dona Guilmar dizer que se o senhor não pagar a dívida, não recebe sua parte. É ela. Eu entendo. Queremos notícias do Inácio. Não aguentamos mais essa falta de informação. Se estão angustiados, imagine a Esther. Estou a ponto de enlouquecer, Trajan. Eu aguento tudo ao lado do Inácio, mas longe dele eu não sei nem se está bem, se está vivo. Se alguma coisa mais grave se tivesse acontecido ao Inácio... Eu não posso viver de suposições. O que vocês pensam que eu sou? Eu já tentei de todas as maneiras deduzir notícias do Inácio pelo comportamento de vocês e chego sempre à mesma conclusão. Ou ele está vivo, seguro, medicado, tentando me proteger... Ou está correndo perigo, ferido, perdendo sangue... A postura de vocês seria a mesma. Me poupar. Mas não me tratem como uma doente, eu tenho o direito de saber. Eu sei que são amigos que gostam dele, mas o Inácio é minha vida. Esther, não sabemos, Inácio. Nós suponhamos que soubessemos... Chega de suposições! Só a verdade vai me acalmar. Será que o Inácio foi tão cruel... A ponto de obrigar vocês a mentir? Cruel com vocês e mais cruel ainda comigo. Nós juramos ficar juntos em tudo. Inácio, cruel com vocês, Esther. Então eu só posso concluir que ele está desacordado em algum lugar. Que vocês não têm mesmo notícias dele. Nesse caso... Confia em Inácio, Esther. Onde quer que ele esteja, deve estar fazendo o que é certo. Minha vida... O Inácio é que dá sentido a tudo. Sem ele... Eu quero dar um filho ao Inácio. Vê-lo envelhecer. Quero morrer ao lado dele, se tiver que ser. Mas junto, sempre. Tem de ter fé. Paciência. Outra já ninguém, eles estão desconfiados. Não sabemos, Inácio, Esther. Mas acreditamos no time que ele sempre teve. Esther. Fique tranquila. Ele deve estar bem. Eu só vou ficar tranquila quando chover ao lado do Inácio. Ele está fazendo isso para poupá-la. Tudo que ele fizer, sempre vai ser pensando em você, Esther. Só não entendo a atitude dele quanto a mim. Confiar nos amigos, mas eu sou irmão. Talvez seja porque duvidei da inocência dele. Você não pode estar falando sério, galera. No primeiro instante, eu... Achei que ele fosse culpado pela morte do meu pai. Eu disse isso a ele. Quem fez isso? Fiz, está já. Não pode imaginar como nos sentimos. Eu achei que havia me perdoado. Mas está pagando a minha desconfiança na mesma moeda. Não me dá a chance de reparar o meu erro. Vocês estão se martirizando à toa. Tem de confiar em nós. Nosso amigo, gostamos tanto deles. Não estamos preocupados. Deve estar em local seguro. Esses ferimentos na bala, muitas vezes, não têm maiores consequências. E onde ele está? E leve até ele, Trajano. Mesmo que soubéssemos. Serviriam de isco a polícia. Madrasta, irmão. Visado demais. Diga ele que se entregue. Esther. Eu me lembro muito bem. Eu nunca vou esquecer. O pavor que eu senti quando a Doralívia foi para o tronco. A impotência, a angústia. Eu não podia fazer nada. Nem devia. Tinha que esperar e confiar nela. Qualquer coisa que eu fizesse, por mais que fosse quase impossível ficar parado esperando. Qualquer coisa que eu fizesse, só ia atrapalhar tudo. A Doralívia tinha razão. Eu nunca pensei que alguém pudesse sofrer o que eu sofri naqueles dias. E vou ser sincero. Eu só não fiz alguma coisa, mesmo sabendo que estava errado, porque eu não podia. Ainda bem. Se tivesse feito, talvez hoje ela estivesse morta. O Inácio sabe como está se sentindo. Não quer causar sofrimento. Se está se escondendo é porque acha que é o certo a sua dor. E a dor dele também. Eu não se amo. Pode ficar com o troco. Obrigada. A conta está paga. Agora você termina a sua bebida e não espera por mim, porque eu vou demorar um pouco. Eu faço ideia. Não faz não, Valdir. Você não faz ideia nem sonho. Nem sonho, Valdir. 法era. wieder. Almeida? Bela estado a ser. Você é? Você? Nem adianta pensar em fugir. Temos muito o que conversar, seu canário. Nem adianta pensar em me entregar à polícia. Por que não? Positivo? E você, capacho do Higino Ventura? O que ele quer é fazer, não quer me ver preso atrás das graves. Mas vai cair na cela outra vez? Eu mesmo vou me entregar à polícia. Dentro em breve. Ah, vai. Sou inocente. As provas que a polícia tem contra mim são muito frágeis e inconsistentes. Eu tenho um advogado me defendendo, estou confiante, sei que não vou ficar preso. E vai se entregar e vai dizer o quê? Dizer a verdade, que você me deu um tiro. Tentativo de assassinato, Vitório. Ah, mas eu... Queria ver você se explicar à polícia com a bala que o Mariano extraiu do meu braço e eu guardei. Muito fácil de provar que foi disparado pela sua arma que a Palmyra guardou lá embaixo. A Palmyra... Então estava tudo combinado? Tudo pra provar que você tentou me matar. E tem muitos testemunhas também além disso. Muitos escravos me viram fugindo da Morro Alto depois de um tiro. Ah, bora... Escravos! Pensa que escravo não vê, não tem boca. Eles vão contar o que sabem. Você pode ser preso por tentativa de assassinato, Vitório. Não tem como escapar. Se o Bustamante teve coragem de prender a mim, barão, filho de família rico, quero ver o que vai fazer com você. Capacho de bandido. Ninguém me pega. Tenta conversar. Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Nós nos conhecemos na corte. Eu, dona do famoso salão. Ele é um estudante brilhando pelo pai. Nos apaixonamos perdidamente. De um jeito que jamais tinha acontecido em nossas vidas antes. Decidimos nos casar então. Na véspera do casamento o Inácio recebeu um comunicado. A mãe estava morrendo, ele tinha de vê-la. Resolvemos então adiar o casamento. Dias depois eu recebo uma carta dele rompendo nosso compromisso de uma forma muito seca, muito fria. Eu achei que tinha sido enganada. Um deboche, uma aposta de rapazes. Eu procurei por todo o império, mas nem o nome da família dele eu sabia. Foi nessa época que, muito desiludida, conheci o Henrique. Pai do senhor Inácio. É. Ele tinha acabado de perder a mulher. Nós nos conhecemos num momento que... Ambos feridos. Um sentimento... Muito puro. Forte. Nasceu entre nós. Quando eu me casei com o Henrique, eu não sabia que ele era... Foi só quando cheguei a essa casa. Inácio. A carta de rompimento havia sido forjada. Substituiu a verdadeira escrita por Inácio, que me pedia para vir encontrá-lo aqui. Tudo arranjado, o Dona Idalina. Através de uma série de expedientes e escusos. Essa senhora... Essa senhora sempre pareceu... Eu queria um neto casado com Alice Ventura. Ambicionava o dinheiro daquela córdia. O senhor pode imaginar. Bom descanso, Silvio. Até amanhã. Obrigado, Cristóvão. Obrigado. Como conseguiu me encontrar? Faz mais isso comigo, por favor. Seguiu, Cristóvão? Nunca mais promete. Você é louca! Jura? Já é esse cara assim? Você me deixa louca mesmo. Eu pensei que nunca mais... Meu amor... Você está em ferimento adiante. Ou melhor, graças ao Mariano. Que loucura foi essa de fugir, Inácio? Seu habeas corpus para ser concedido. Questão de horas. Você podia ter morrido quando eu penso nisso. Eu não tinha outra opção. Espera. Você é inocente, meu amor. O doutor Navarro é um dos melhores advogados da corte. A justiça vai ser feita. Essa sua fuga complica muito as coisas. Vocês estão preparando uma armadilha para mim, Esther. Tudo leva a crer. Essa transferência de cadeia. Eu não podia ficar trancafiado na cadeia de Serra Linda, de braços cruzados esperando. Você sabe o que eu tenho passado. Eu sei. Eu sei, meu amor. E toda vez que eu imaginava você sofrendo, eu amo você demais, Esther. Mais do que a mim mesmo. Se eu... Se eu fui cruel e não te dar a notícia esse tempo todo, foi porque eu acreditei que... Me perdoa. Você é tão insensato. Tão louco, tão lindo. Eu te adoro. Falamos de tudo depois. Agora não. Eu não acredito que estou aqui com você. Me abraça forte, bebê. Foi no primeiro instante Eu vi Por trás do leque Alguém Com os olhos de paixão Divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho E pressenti Asas querendo Tchau 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 Seis Não esperei tanto por essa noite Me perfumei, me preparei Você está com calafrio, sim Eu estou vendo Calafrios, arrepios Já desejam, sabe? Também pode ser sintomas Se eu tomei minha paixão por vocês, Gino Olha como estou arrepiada Você está com uma mancha vermelha, olha Ah, mas se não foi alguma mordida de mosquito Foi aquele banho que você mandou a diva me dar Esfregou tanto Eu sou escrava, mas eu tenho a pele delicada, não sabia? Não está achando que estou com valios Ah, ah, ah Só de ouvir nessa palavra O que foi? Eu sei, acho que uma corrente de ar Está tudo fechado, olha Nenhuma brisa Sabe ser emoção, ansiedade, Gino Minha primeira vez Não dê mais nenhum passo Estou tão nervosa que até a cabeça me dói Dor de cabeça? É, mas... Mas quando estiver em seus braços, passa Eu sei que passa Deve ser um nervosismo Não, não, não Não dê mais nenhum passo O que foi? Está me achando feia? Não me quer mais? Desistiu de mim Porque gosta mesmo de dona Bárbara A baronesa esta noite vai nos dar a honra de dormir em casa? Preocupada comigo, Anice? Não Com o Inácio Ah, o Inácio Meu marido Um homem às vezes precisa de uma mulher alado Além dos prazeres que pode desfrutar com mulheres baixas Você quer ajudar, o Inácio? Você não deixa Ninguém fala com o advogado, só você Ninguém é o certo, sabe a situação do meu marido Apenas você, a dona dele Tudo que pode ser feito para inocentar o Inácio está sendo feito E eu tenho todo o direito de participar Afinal de contas eu sou a esposa dele, legítima Esposa sim, legal sim Legítima não E ele com certeza não está sentindo falta alguma de você, Alice Não está fazendo nada A tomar conta do seu filho É o mínimo que se espera de uma esposa tão extremosa Às vezes a melhor política é ficar de boca fechada Ela não tem o direito Ela não tem esse direito O Inácio é meu marido Meu marido Eu preciso descobrir o que o seu pai queria me dizer Antes de morrer E por que o fato da Luzia frequentar a Morro Alto O abalou tanto Se eu ficasse frente a frente com a Luzia? Não adianta, Inácio, eu já falei com ela Mas eu quero tentar Você vai se expor Por que ela contaria alguma coisa a você se não contou a mim? Talvez se sinta mais pressionada, não sei Mas eu tenho que tentar Eu não sei do que a Luzia é capaz O Cristóvão me disse que ela é maldosa Falsa, dissimulada Ela pode ter a ver com essa trama toda? Eu não acho a Luzia má propriamente Egoística e escrupulosa ela é Não resta a menor dúvida Se alguém lhe oferecer uma carruagem dourada É capaz de tudo Onde pode ser esse encontro? Uma instalagem é perigoso Talvez na casa do Trajano ou então na minha Com conselheira, dona Fabio Não, eu também não quero que ela saiba Que você e o Trajano estão me ajudando Aqui também não pode ser A Luzia faz todas as suas vontades, não faz? Pelo menos enquanto sustenta os seus caprichos Então eu acho que eu já sei o que nós vamos fazer Você leva a Luzia para dar uma passada Diz que eu era uma inútil Uma inútil, a Belardo acredita? Trajano Desculpe, eu só vim fazer uma visita Vou esperar na biblioteca Não, não precisa da Trajano É bom que todos saibam como estou sendo humilhada Nesta casa pela cortesão Alícia, a Estela ainda é muito nervosa Com a situação do Inácio Leve isso em consideração Nervosa Existe alguém mais nervosa nessa casa do que eu? Meu marido, a Belardo Você sabe o que foi que ela teve a coragem de dizer? Que o Inácio só precisava de mim para cuidar do Otavinho Eu acho que até isso ela disse em tom de ironia Eu só não fosse capaz de cuidar do meu próprio filho A Estela não quis ensinar nada Para a gente ficar calma Até você está contra mim? Você é a única pessoa com quem eu posso contar nessa casa É meu irmão, a Belardo O que eu podia fazer quando soube que a Alice não é filha do Jantura? Que não é irmã do Abelardo? Eu não podia contar a verdade Sabe como amo a Belardo? Sei O que você faria no meu lugar? Contaria a verdade? Atrajano Não se calaria como eu? Alice, você está nervosa? Todos estamos Tente ficar calma Não estou contra você Sabe disso Eu sei, a Belardo Eu sei Desculpa, meu irmão Essa casinha está contra mim Bom Eu vou deixar vocês dois conversarem a sós Obrigada por tudo Com licença Sim, Estreja O clima entre a Estreira e a Alice está insustentável E a Alice está muito sensível Tudo atinge Sabe como eu me preocupo com ela? Eu suporto mais ser humilhada e destratada pela Estreira Praticamente disse que Otavino não é filho do Inácio E é? Ela sabe, Alice Você confirmou Eu sei que estava coada O absoluta E age como se fosse melhor que eu Quem não a conhece que a compre, Alice O que a senhora está querendo ensinuar? Cada uma com seus deslizes A diferença é que os seus não vieram à tona Ainda Amor de Deus Chega desse assunto Eu tenho um pesadelo com isso toda santa noite E aí